Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e faz um tempo eu acho que eu não gravo o vídeo mostrando o rosto, né? Eu já gravei vários, mas tem por algum motivo, às vezes eu fico um maior tempão sem gravar às vezes eu perco a vontade e depois eu volto a gravar o rosto às vezes enfim, faz tipo, mudei esse cenário já faz até um tempinho já e eu não tinha mostrado aqui no canal, então decidi gravar aqui pra mostrar um pouquinho o cenário novo né, e esses vídeos de notícias eu acho que é um pouco mais interessante de gravar mostrando o rosto, sei lá, de vez em quando dá saudade de gravar assim tem muita gente que só conhece minha voz e não conhece meu rosto, é mó louco mas enfim, hoje vamos comentar aqui, novamente né cara qualquer coisa relacionada a Bloodborne vai ter rumor o cara comenta uma paradinha ali, alguém ali que pode ter algum tipo de conexão com o primo do tio de alguém na empresa a galera já fala Bloodborne 2, é mais ou menos isso que acontece e tá tendo aí uma nova parada aí sobre Bloodborne alguma coisa nova relacionada a Bloodborne né, e a galera já tá hypando Bloodborne 2 e como vocês viram no título, eu vim destruir o seu sonho eu vim acabar com a sua esperança porque muito provavelmente não é isso e se for, ainda tem um probleminha que a gente precisa conversar sobre, é é meio, meio tenso a situação enfim né, antes de começar o vídeo não você pode deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço e vamos comentar desse tal de Bloodborne aí novo que tá vindo enfim né, pra isso eu preciso contextualizar vocês aqui nesse vídeo hum, por que? como que surgiu esse rumor? basicamente é um rumor em volta da Bluepoint se você não sabe, a Bluepoint aí ela foi comprada pela Sony e ela é conhecida por fazer vários trabalhos de remakes gráficos que são lindos tipo Shadow of the Colossus e Demon's Souls aí o remake que é maravilhoso são alguns exemplos, Demon's Souls remake é lindo, eu achei ele muito bonito um dos melhores jogos ali graficamente aí da nova geração até agora tá, e ela foi adquirida pela Sony o que né, já tava tendo alguns rumores de que ela estaria trabalhando num grande projeto e a galera já ficava clicando nessa tecla ah, esse grande projeto, Bloodborne 2 né é Bloodborne 2, então aí, surgiu agora né depois dessa aquisição hum, um papo no Twitter aí de um tal de Colin Moriart esse cara ele tá dentro ali da indústria né ele é dono de uma desenvolvedora pelo que eu sei e ele comentou que ouviu né ali uns boatos que a Bluepoint pode estar numa jornada pra Yarnam Yarnam basicamente é a cidade onde se passa Demon's Souls tá basicamente dando alusão de que eles estão fazendo alguma coisa relacionada a Bloodborne né e sim é basicamente com isso que a galera já tá hypando ali um Bloodborne 2 não tem muito fundamento, sabe porque a Bluepoint era conhecida mais por fazer remasters tudo bem que agora ela pode fazer projetos próprios ali com a Sony e tal isso não impede ela mas ela é conhecida por fazer remasters e remakes e... então né em vez da gente pegar e já falar pô Bloodborne 2 é mais fácil a gente acreditar que tá tendo uma espécie de port um remasterzinho alguma coisa do Bloodborne que já existe pro Playstation 5 é muito mais plausível isso tá e seria muito da hora obviamente porque cara o Bloodborne ele tá sendo muito esquecido é... e isso daí inclusive corrobora um pouco porque o Bloodborne ele é muito esquecido né você tá tendo vários jogos que tá tendo recebendo updates pra nova geração muitos jogos mesmo e o Bloodborne tá lá esquecidaço esquecidaço e é um dos jogos que a galera mais quer ver então faz muito casa muito mais com essa falta de update de Bloodborne da Bluepoint tá trabalhando num num port ou algumas melhorias aí pra lançar ele no Playstation 5 do que ele tá criando um Bloodborne 2 tá então essa galera que já tá assim falando ai provavelmente já tá trabalhando Bloodborne 2 já vai fazer Bloodborne 2 muito provavelmente guys é emoção tá eu eu sou muito fã mas depois de falar tanto de Bloodborne 2 e de possíveis rumores aqui no canal eu já sou um cara que fiquei muito pé no chão em relação a isso sabe então sempre que eu vejo alguém falando Bloodborne 2 eu vou lá e checo e falo isso aqui provavelmente não tem nada a ver isso aqui realmente parece também não tem nada a ver é só um rumor de um cara tudo bem que pode ter contados ali dentro mas que se for alguma coisa que eu espero que seja é... alguma coisa relacionada a Bloodborne seria um remaster um update pra nova geração que seria bem da hora por sinal pô adoraria ver e se eles pudessem até fazer algumas melhoriezinhas tipo né no jogo alguma coisinha a mais aqui e acolá com conteúdo sei lá seria da hora também enfim né outro motivo agora em relação ao Bloodborne 2 do porquê que não se for desse caso aqui eu não quero que tenha um Bloodborne 2 porque a Sony adquiriu a Bluepoint e o Bloodborne é pertencente a Sony o próprio Miyazaki já falou em entrevistas aí que o Bloodborne 2 aconteceria por vontade da Sony isso abriria um caminho se realmente pudesse estar em desenvolvimento do Bloodborne 2 um desenvolvimento sem a From Software apenas Bluepoint Sony desenvolvendo o Bloodborne 2 e aí eu não quero isso eu sinceramente eu não quero isso eu acho que sei lá cara é muito estranho porque o Bloodborne é uma visão da From Software de uma equipe principalmente do criador do Miyazaki e não ter um projeto que não envolva equipes da From Software ou pelo menos uma supervisão igual foi no segundo jogo no segundo Dark Souls uma supervisão por parte do Miyazaki cara melhor não fazer pra que que você vai fazer uma sequência de um jogo que o criador não está diretamente envolvido né é uma parada que é muito detalhadinha assim na história e as as loucuras ali da mente do criador né por que que você vai fazer isso sabe não deixa quieto sabe não faz só faz se for com o Miyazaki porque né todos esses rumores aí parece que só aparece Bluepoint Bluepoint está trabalhando nisso e não Bluepoint vai trabalhar nisso em parceria com uma outra empresa grande não então muito provavelmente dá a entender que se tiver um Bloodborne 2 muito possivelmente ele seria apenas feito pela Bluepoint junto com a equipe ali da Sony e não teria FromSoft isso seria horrível horrível Demon's Souls foi assim mas Demon's Souls ele já existia aquilo foi um remake então era tranquilo mas se criar um projeto em cima de um outro jogo já popular não é legal eu não acho muito legal a ideia tá porque se você for fazer isso né pra você pegar você não tem noção ali do que o Miyazaki faria num Bloodborne 2 colocar sua própria visão fica com cara de um projeto feito por fã tá mas que de forma oficial o que é esquisito e pra mim isso aí estraga um pouco a visão do autor sabe da obra e fica meio parece que não é um negócio canônico então o que que eu preferia quer fazer uma parada assim mano faz um jogo uma franquia nova inspirada em Bloodborne de terror cósmico também ia ser daoríssima velho ia ser muito daora isso mas eu acho que não precisa criar um Bloodborne 2 pra isso se não for ter From Software ajudando porque eu acho que realmente perde ali o rumo pra mim é meio que um Metal Gear Survive sabe obviamente não do jeito que a Konami fez ali provavelmente aqui teria um pouco mais de paixão né mas ainda assim sei lá meio esquisito um Dragon Ball GT sabe então não eu não queria Bloodborne 2 dessa forma então eu não fico nem animado se realmente for um Bloodborne 2 só desenvolvido pela Bluepoint tá embora ela seja muito boa em fazer gráficos bonitos aí eu acho que já desenvolver o jogo do Zero é outra história tá então não não quero que seja um Bloodborne 2 dessa forma mas enfim né basicamente se que parece até ser verdade se ela tá trabalhando num projeto aí né sério e tal que seja um remaster remaster não né um upgrade aí de PS4, PS5 uma nova geração sei lá eu queria ver mais melhoria mas se já tiver um lock de FPS uma resolução melhor já é uma paradinha mais totosa mais aproveitável sabe podia ter alguns chefes excluídos alguns itens excluídos pode também seria legal aí seria uma parada interessante porque os itens excluídos é uma parada que você não diretamente vai sei lá modificar o jogo nada do tipo assim né então é legal aí você pode colocar essas paradinhas assim no Demon's Souls teve isso né então aí seria uma parada que eu hyparia maneiro maneiro Playstation 4 eu upgrade Playstation 5 com coisa nova top mas Bloodborne 2 não e muito provavelmente não vai ser então cara fiquem muito céticos em relação a isso cara de Bloodborne 2 a não ser que sei lá tenha rumores envolvendo a From Software com a Sony aí tudo bem né a gente pode pensar aí no Bloodborne 2 mas é eu acho que um dia pode acontecer de fato ao mesmo tempo eu não sei sei lá é esquisito sabe o Bloodborne eu acho que ele é um jogo muito esquecido né ele é bom mas ele é muito esquecido e a Sony que suga muito seus títulos às vezes ela esquece total de Bloodborne eu não entendo muito por que mas basicamente isso aqui que eu queria comentar com vocês tirar o cavalinho da chuva da galera que essa é a opinião que eu acho que se for assim não quero o Bloodborne 2 a não ser que fosse pela From Software em parceria com a Blue Point aí seria de boa né mas assim não aí fora isso eu prefiro um Port e galera esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado um grande abraço fico por aqui um beijo no Popô é nóis e fui um beijo no